Ela só fez simpatia também, ela pegou a calcinha, deixou dizer, pegou a calcinha e botou no suco. Botou no suco? Botou no suco, espremei, o ex-amorado de Paloma, o ex-amorado dela é o suco de la cu. Suco de la cu. Suco de la cu. Não, é suco de la quinta. De pequena. O Zé Gotinha vai passar mal, o Zé Gotinha, calma. O ex dela, inclusive, deu tabaco. O ex dela, inclusive, ela pegou o amor com ele, ela ficante. Ela tinha que tomar calcinha. Ele era meu ficante. Olhou pra mim, Maria Lívia. Tu puou o suco dele na calcinha. Ela meteu o suco dele na calcinha. Aquela de mim, tu com medo, mexeu e falou, não, não deu pra ele tomar. Não funcionou, funcionou? Ele funcionou, ele ficou apaixonado por mim. Eita, que quanta de mulher agora fazendo suco de calcinha. Gente, tá sem suco de la calcinha. Pergunta importante, a calcinha era usada ou estava limpa? Não, fala a verdade. Estava limpa. Estava limpa. Não, mas ela pode estar limpa. Eu tinha acabado de tomar banho. Eu tinha acabado de tomar banho. Mas era uma calcinha que estava com você ou você pegou da gaveta? Peguei da gaveta. A simpatia tem que ficar se voando. Fala a verdade. Não, eu tomei banho, eu botei a calcinha. E depois de, tipo assim, meia hora, ele chegou na minha casa. Aí eu fui. Ele fez, eu quero água. Eu falei, tá bom, meu amor, fui na cozinha. Aí eu falei, Maria, ele fica na porta da cozinha. Porque se ele vim, tu me fala. Eu ainda espremei não, fui na calcinha. Enchi o copo, peguei a calcinha. Fiquei com a dor. Eu ainda espremei. Eu lembro como hoje. Agora já era, Dom Filho da Porra, eu fiz a calcinha. Eu fui, ai, palavra, soltei a calcinha. Vou dar, então mentira. Se ela gostou de algum menino. Se ela gostou de algum menino. E o menino pedia, agora aqui na calcinha, bota a dente e espreme. Galera, vai na sua casa e não vai pedir mais água, hein, mano? É, ela bota a calcinha dele. Agora eu sou a nova pessoa. Não vai fazer mais. Agora é suco dela cu. Suco dela cu, suco dela tabaco. Caralho, mano. Arreprendido, tô brincando. Eu acho que eu amo elas, mano. Elas são muito demais, são demais. Obrigada. E aí deixa eu continuar. Tá final. Ela tá com vergonha mudando o assunto. Deixa ele dizer pra aí, tá? Oxi. Ela tá com vergonha de coisinha. Eu tô com vergonha mesmo, e daí? Olha, daqui a pouco ela vai poder passear. A mentira, tá com vergonha de coisinha. Como é que eu pergunto se ele quer água ou a preta? Quer uma guia ou ali, botou uma calcinha. Eu até cheirei essa aqui. As meninas tão acobertando, viu? Tem coisa aí nessa bebida. Tem coisa aí, eu acho que... Tá bom, pô. Olha a Melanie. Ai, meu Deus do céu. Melanie, vá dormir, Melanie. Isso que eu vou ser. Pode coração, vai ver, né? Tá aí doida, é só depois das... 8 e 18, eu vou. Não, é, a gente já começou errado. É brincadeira. A gente brinca. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto